É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de topo, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Você nunca deve mudar o repertório, aprendi isso com o Frank Sinatra. Entre a consagração e a polêmica, ela se tornou uma das dez músicas mais tocadas em todo o mundo no século XX. Em 2001, foi eleita por 250 críticos a melhor música brasileira de todos os tempos. Há 40 anos, Águas de Março já nasceu clássica e deu fama e fortuna a Tom Jobim, que também escreveu os versos que fazem dele um dos nossos maiores letristas. É o vento ventando, é o fim da ladeira. O compositor, assim como eu, escreve 400 canções e fica famoso por uma delas, né? Águas de Março foi lançado em 1972, abrindo o LP Matita Perê, um momento difícil para Tom Jobim, que depois do sucesso da Bossa Nova, reclamava que não ouvia mais suas músicas e se dizia deprimido e bebendo muito. No seu sítio em Pedro do Rio, destruído pelas chuvas de 2011, Tom começou a criar a música a partir de Matita Perê, que havia acabado de compor com Paulo César Pinheiro. As grandes inspirações para Águas de Março foram o poema O Caçador de Esmeraldas, de Olavo Bilac e Um Ponto de Macumba, recolhido por JB de Carvalho. O que alguns ouviram como inspiração, outros acusaram de plágio. E no meio musical, rolava a piada que Tom Jobim pegava uma nota de 10 e na sua mão ela virava de 100. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março, fechando o verão. Em Águas de Março, Tom Jobim se mostrou um letrista tão bom quanto seu parceiro Vinícius de Moraes, mas num estilo bem diferente, mais próximo da poesia de Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Neto, dando as palavras, os ritmos e sonoridades do seu talento musical. Excelente letrista também em inglês. Tom escreveu a versão de The Waters of March, o mais fiel possível à letra original. Só não deu para traduzir Festa da Cumieira e Garrafa de Cana. E a música Correu o Mundo com Al Jarrô e Sérgio Mendes. Mas a mais famosa gravação de Águas de Março é a que Tom e Elis Regina fizeram em Los Angeles em 1974. E a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato, na luz da manhã. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. E a mais recente, da grande cantora americana Stacey Kent, mas em francês. Em 40 anos, a música e o mundo mudaram muito. E são poucas as canções que resistiram ao tempo como Águas de Março, pela qualidade permanente de sua música e letra, de seu ritmo e harmonia. Para Tom Jobim, ela representou uma grande vitória num momento que ele estava se sentindo derrotado. Numa metáfora que começa em pau e pedra e fim do caminho e termina com promessas de vida no coração. É a promessa de vida no teu coração. Você sabe que eu faço sempre o mesmo show, há mais de 50 anos. Cada dia eu me sinto mais finito.